Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as críticas aos procedimentos judiciais da Lava Jato. Quem analisa é o jurista Walter Maierowicz, que já foi secretário nacional antidrogas da presidência da república e também foi desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigada, doutor Maierowicz, por estar conosco. Bom, o senador Renan Calheiros está no centro da ribalta desde aquela enxurrada de ofensas que ele proferiu contra o ministro da Justiça, quem ele chamou de chefete de polícia, contra a própria Polícia Federal, quando ele falou que usa métodos fascistas e também aquele juiz de Brasília que autorizou a ação da polícia legislativa no Senado quando chamou o juiz de juiz eco. Há um consenso que Renan Calheiros se excedeu na forma. No conteúdo ele tem razão? Olha, primeiro a forma. Evidentemente, um juiz é um órgão do poder judiciário, não é simplesmente um agente. Ele é mais do que isso, ele é o próprio poder, ele é o órgão do poder. E, portanto, bem respondeu a ministra Carmen Lúcia ao dizer que isso ofende todo o poder. E, evidentemente, ele se destemperou. Até porque a expressão não era apropriada quando se refere a um órgão de poder, como também são os senadores órgãos de poder. Era a mesma coisa se alguém chegar e falar pejorativamente sobre um senador. Agora, com relação ao conteúdo, a primeira versão que aparece é que os policiais legislativos que estão sob o comando do Renan Calheiros, é bom deixar claro isso, esses policiais estariam desplugando grampos legais, legais, feitos pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, a Polícia Judiciária Federal, faria os grampos, evidentemente, com ordens judiciais. E viria essa polícia legislativa, com esse termo varredura, desligando tudo, para obstruir investigações da Lava Jato. Esse é o primeiro ato desse teatro de horror. Bom, nesse teatro de horror, Renan, passado destempero, resolveu acionar o Supremo Tribunal Federal. E hoje, Teori Zavascki anulou aquela ação. Ele mandou soltar os policiais, mas todos já estavam soltos, essa coisa toda. Essa decisão de Teori Zavascki indica, mostra, que Renan Calheiros tinha amparo legal para aquela reação toda? Não. Veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Renan Calheiros, pela colocação que ele fazia, dava a impressão e passou toda a ideia de que ele estava querendo que os policiais legislativos tivessem um foro, por prerrogativa, um foro privilegiado, por prerrogativa de função. Agora, o segundo ato, e que veio com essa liminar. Quem lê com cuidado essa liminar vai perceber que o ministro coloca que há indicações de que a polícia legislativa foi afastada no sentido de que a polícia federal estaria, e ele coloca no condicional, realizando grampos em senadores sem autorização do Supremo. Evidente que, aí a gente passa a ver a Lava Jato, que o Supremo precisa autorizar. Então, seriam grampos ilegais. E ele coloca... Que não seriam da competência daquele juiz de primeira instância. Sim, porque aí envolve o senador. Mas veja que na decisão do juiz, ele não faz nenhuma menção a senadores. E agora vem a suspeita. E o ministro Teori, que tem anos de magistratura, passou pelo Superior Tribunal de Justiça, é um grande jurista, teve a cautela de suspender o ato, sem adiantar julgamentos, como ele disse, tendo em vista essa situação de risco, para, vindo toda a documentação, depois apreciar. Não existe aí o 1 a 0 pro Renan Calheiros, como se está falando. Quer dizer, o fulcro da questão não foi avaliado. Não, foi dado uma liminar, tendo em vista o risco dessas duas versões em conflito. Então, esse que seria, entre aspas, que se está falando o gol da vitória, não ocorreu. Certo. Agora, e a ministra Camiluz, a presidente do Supremo Tribunal Federal, que de público deu aquele pito em Renan Calheiros, ela tomou as dores do juiz de primeira instância, que foi ofendido, ela sentiu como se fosse com ela, expressou isso e pediu respeito ao judiciário. Para muita gente, ela reduziu o Renan Calheiros à condição de senador Zeco. O pessoal está falando isso. Mas, de qualquer forma, o que eu quero saber é se a presidente do Supremo Tribunal Federal acertou naquela atitude que surpreendeu ou se ela colocou lenha no fogueiro. Não, eu acho que ela acertou e acertou em cheio, porque ela é a chefe de poder. E um órgão de poder... Renan também, né? Chefe de um poder. Mas o Renan não foi atacado, como aconteceu com relação àquele que ele chamou de juiz Zeco. Quer dizer, o Renan é o agente provocador da situação. E ela usou uma terminologia elevada, reagiu duramente, mas não chamou ele de senador Zeco. Não, ela não. Isso aí é o pessoal que está entendendo. Sim, sim, sim. Está falando isso? Então, ela usou a terminologia e foi uma retorção imediata de uma chefe de poder. Outros não fariam isso. Imagina o antecessor dela. Não dá para imaginar que um Lewandowski, que tem muitas ligações, inclusive com o Renan Calheiros, faria uma manifestação dessa com essa altivez. Perfis muito diferentes, né? Sim. Muito diferentes. Bom, quero saber do senhor também sobre o presidente Lula, ex-presidente Lula, né? Ele encaminhou para a ONU ali uma queixa também, uma denúncia de que Sérgio Moro desrespeita direitos fundamentais, existe uma atitude persecutória e etc. E a ONU aceitou, o fato da ONU ter aceitado esse documento encaminhado por Lula, está sendo interpretado por advogados dele como uma vitória e pedindo, dando dois meses para o governo brasileiro se explicar. Eu quero ouvir do senhor se o acolhimento da queixa de Lula sinaliza que para a ONU, o Comitê maior, de defesa dos direitos humanos, o juiz Sérgio Moro é seletivo e persegue Lula. Bom, vamos colocar três coisas fundamentais para se entender isso. Primeiro, aquele que se encontra em uma situação e se acha com direito violado, no Brasil, no país, tem o poder judiciário para bater a porta. Decisões do Moro são atacáveis por recursos que vão ao tribunal federal, regional, e em sede de recursos ao Superior Tribunal de Justiça e se chegam ao Supremo. Quer dizer, o Brasil tem mecanismos para resolver internamente por meio do poder judiciário da justiça. Vamos sair do Brasil. Existem duas situações. A primeira, quem se acha violado nos seus direitos fundamentais e que um reflexo, evidentemente, em direitos da pessoa humana, vai buscar o quê? Uma decisão fora do Brasil que vincule o Brasil. Senão, não vai valer nada. Então, a ONU, e qual é o caminho? O caminho se chama Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma vez que está na Constituição Brasileira, essa via, que é uma tendência internacional, tem a Corte Europeia de Direitos Humanos, Estrasburgo. Bom, tem força vinculante. No segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, isso foi tudo acertado a dar força vinculante. O Lula não bateu nessa porta, mas bateu, foi a uma terceira porta que não tem força vinculante. Então, qual é a chave de leitura? Ele foi buscar um caminho para usar politicamente, para o Iusis Perniandi só. Porque essa decisão, que ainda não foi dada, foi só feito um registro para o futuro, poderá ser dado, não vincula o Brasil. Quer dizer, a nação brasileira. Bateu em porta errada. Será que bateu em porta errada, ou não quis buscar uma decisão vinculante, ou usa isso politicamente? O discernimento de quem nos vê agora é que vai entender qual foi essa intenção. Muito obrigada. Uma boa noite.